Para vossos espectadores, nossa história começa em meados do século 19, 1857, em um livro editado por Don Casimor e Machado de Assis, vivendo a infância e adolescência de um jovem, dito por Roberto de Buquerque Santiago, que morava na rua de Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, e eu sou seu melhor amigo, Escobar. Tirando devido a história, aqui estou eu, eu sou Ezequiel Escobar, melhor amigo de Benchim, dito por muitos rapazes belto, de olhos claros, fugitivos. Digo ainda mais que sou um jovem bastante misterioso, fui colega seminarista do seminário de Benchim, porém eu não tive invocação para sacerdócio como o mesmo. Eu gostava mesmo era de matemática e comércio, e quando eu saí do seminário, eu consegui de aniversário de Dona Glória para começar meu negócio. Minhas lepsos de memória eu lembro como se fosse... Escobar! Ben Santiago... I should've worshipped her sooner, if the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to, is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you, command me to be well, yeah, amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meeting for the main course. It's a fine looking high horse. No seminary, acabei me esbarrando com três jovens, a quais me levaram a um mundo que eu nem imaginava. O negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando. Aí, DJ, saudando geral pro jovem casal. Batendo palminha, palminha, palminha. É palma na asinha. Festa em Ipanema, meu amor. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, assim, eu quero festa, e voar. Então vocês querem que eu guie vocês perante este Rio Novo? Bem, eu topo, mas com condição. Vamos para os lugares, lugares típicos que eu frequentaria. Assim vocês podem afinar o gosto de vocês e me conhecer mais. Aliás, está tudo muito diferente da minha época, né? Cobá, já visitou a Praia de Ipanema? É um dos pontos mais bonitos que eu já conheci no Rio de Janeiro. Podemos ir lá agora. Ah, tão graciada a Praia de Ipanema. Com seu aspecto inigualável, como sempre. Com certeza será um local que eu pararia para refletir sobre tempos passados, como os olhos de ressaca de mar de capítulo que me puxavam a navegar pelo moço, enfim. Vamos para a próxima parada. Qual restaurante você acha melhor irmos? Sei que tem muitos lugares com comidas maravilhosas. Queremos saber a sua opinião. Bem, Laura, o que eu acharia interessante a gente passar agora seria o sal de cozinha contemporânea. Eu gostaria de levar vocês lá, porque eu pude perceber que ele por fora é algo clássico, por dentro é intelectual, coisa que remonta a minha parte esportista e meu intelecto. Escobá, quais restaurantes em Búzios você nos levaria? E em Búzios, o Pimenta Siris Búzios, com comidas árabes e traços antigos que remontam muito a minha pessoa. Eu acho Pretópolis um lugar muito bonito, além de combinar muito com você. O que você acha de irmos... Sim, Daniele. O Museu Imperial, que exime um habiliário de época do antigo Palácio do Imperador, do século XIX, de Dom Pedro II, então, eu iria muito para lá. Você pode ver que Pretópolis é uma cidade em que tem um teor histórico muito alto. E, sem dúvidas, eu amaria contar as finanças de Dom Pedro. Logo eu, gênio da matemática comercial. É, pra mim essa viagem já deu. E pra você? Em que época, que estilos, o que marca a sua história, você poderia encontrar além de sua linha temporal? Fica aí a questão, hein? Agora, deixa eu voltar para o seminário, antes que o Bentinho venha me caçar, achando que eu estou com a pintura. Aplausos. 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 Aplausos.